E as Beck já no estúdio aqui com a gente porque o IBGE acabou de divulgar, minha gente, que o setor de serviços cresceu 0,7% dado de agosto, dado positivo e acima até do que era esperado, né Pri? Conta tudo pra gente, explica melhor. Exatamente, vamos trazer então os dados gerais, setor de serviços então cresceu 0,7%, a gente até preparou aqui uma trajetória do setor de serviços bem acima do esperado pelo mercado, que projetava uma alta de 0,1%, então veio uma alta de 0,7%. Aqui a gente tá vendo o histórico desde setembro do ano passado, dá pra ver algumas altas muito fortes e aí com isso em 12 meses o setor acumula uma alta de 9%. Vale falar também, está aqui, houve algumas correções em dados anteriores e entre as correções pra baixo ou pra cima, a maioria foi positiva, então além desse dado que veio acima do esperado, como as revisões de outros dados foram positivas, isso também mostra que é um dado que vem com bastante força. Daí a gente tem os destaques, né, quais foram os setores que mais subiram. Outros serviços subiram quase 7% depois de uma queda de 5% antes. Informação e comunicação, que é um setor, um segmento interessante, que subiu muito com home office, digitalização, então é um setor que também tá ganhando bastante tração nessa retomada do setor de serviços. Também os serviços prestados às famílias, que são manicure, salão de beleza, serviços voltados pra crianças, então esses serviços também estão voltando com muita força depois de serem muito afetados durante a pandemia. Houve uma queda leve em transporte, mas porque também sumiu muito forte em julho com o mês de férias e uma estabilidade em serviços administrativos que tem a ver com corretoras, porque o pessoal estava guardando muito dinheiro, então esses serviços estavam indo bem. Aí agora, conforme essas atividades vão reabrindo, essa poupança sai um pouco dos investimentos financeiros, nas aplicações financeiras e acaba trazendo uma estabilidade aí pro setor. E turismo também é outro destaque que já tá no patamar que tinha antes da pandemia. Então isso mostra que o setor foi muito afetado durante a pandemia por causa dos fechamentos das atividades, foi o setor que mais sofreu e agora ele dá uma retomada. E isso, já pros dados macro, mostram alguma coisa? A Pri aponta um norte? Aponta um norte. Aí os economistas estão falando, eu até tava falando com o Sérgio Vale, nosso comentarista de economia, e ele tava falando que esse dado, ele cimenta a expectativa de um bom terceiro trimestre pra economia brasileira. Então a gente teve os dados também de indústria e de varejo, indústria caiu 0,6, varejo caiu 0,1, mas serviços é um setor muito forte da nossa economia, né? O setor que mais emprega, junto, serviços e comércio, eles representam cerca de 70% da nossa economia. Então o que a gente tem aí de cenário é um terceiro trimestre forte, o que joga as expectativas pra economia como um todo de um crescimento mais próximo de 3% pra esse ano. O que a gente sempre fala aqui é o que preocupa mais o ano que vem, porque aí vem uma desaceleração muito forte no mundo todo e aqui no Brasil, inclusive, com uma perspectiva daí que a economia cresça só 0,5% no ano que vem. Priscila Yasbeck completa, nos ajudando a entender os números. A gente traz os números, ela traz a explicação. Obrigada, Pris, já a gente voltar a conversar mais.